O Deus do Amanhã, Neil Donald Walsh, áudio 8, página 101. Vou dar um outro exemplo, manipulação genética intrauterina. Acho que você adora uma controvérsia, não é? Se você conhece uma maneira de falar sobre Deus e não provocar controvérsias, então me diga, está bem? Entendi. No entanto, a controvérsia não precisa levar ao conflito. As pessoas não têm de brigar para discutir uma ideia. Não precisam censurar para explorar uma ideia. E certamente não têm de dividir, conquistar, condenar e matar para expressar inteiramente ou para defender seus pontos de vista. Sim, bem, vá dizer isso para os fanáticos do mundo. As pessoas se tornam fanáticas quando sentem que não estão sendo ouvidas. As pessoas ficam fanáticas quando sentem que seu ponto de vista não está sendo respeitado. Para a maioria, um ponto de vista não precisa nem ser aceito, mas tem de ser respeitado. Porque você sabe, se você desrespeita o ponto de vista de outra pessoa, é como se o fizesse desaparecer, como se o ignorasse, como se ele nem existisse. E quando você desfaz o ponto de vista de alguém dessa maneira, está desfazendo da pessoa. Tudo então se transforma numa questão de sobrevivência. Não muitos de vocês aprenderam a verdadeiramente respeitar o ponto de vista dos outros, especialmente quando é diametralmente oposto do seu. É por isso que existem pessoas fanáticas no seu planeta. Vocês mesmos as criaram. Vocês as puseram aí. Nossa! Agora, será que você é capaz de ouvir um ponto de vista com o qual talvez discorde? Sim, você estava dizendo... Eu estava dizendo que outro exemplo de como as ideias religiosas passaram a fazer parte do nosso discurso civil e do Código Civil tem a ver com a manipulação genética pré-natal, intrauterina. Num futuro muito próximo, um médico poderá dizer para futuros pais, Tenho uma má notícia para dar. Um exame do embrião revelou uma predisposição genética para o mal de Hodgkin. Agora, podemos fazer um ajuste genético para reverter isso, para eliminar isso. E o seu filho provavelmente jamais terá de enfrentar a doença. Mas precisamos agir agora, nesse estágio inicial, enquanto o feto ainda está no útero. Temos a sua permissão? O que os pais devem responder? Ora, eles vão dizer que não, é claro, porque isso é criar bebês projetados. Cabe a Deus resolver que doenças e males um ser humano poderá ter. Isso é a vontade de Deus, não é o domínio dos seres humanos, como pode fazer tal pergunta? Você está entrando no clima da coisa. E se um número suficiente de seres humanos concordar com isso? Vocês acabarão criando uma lei contra a prática da medicina genética pré-natal. Mas depois do nascimento, permitirão que seus médicos façam tudo o que puderem para ajudar seus filhos na batalha contra o mal de Hodgkin. É claro que sim! Então, não é uma questão de Deus querer que a criança sofra do mal de Hodgkin ou não. É apenas uma questão de quais são as preferências de Deus com relação ao momento em que vocês vão intervir. É isso? Bem, você diz isso com tanta... Tanta... Não sei bem. É com tanta simplicidade que faz os seres humanos parecerem quase bobos. Eu não estou querendo que vocês pareçam bobos, estou apenas fazendo uma pergunta. Depois que o seu filho nasce, se você descobre que ele tem uma predisposição para o mal de Hodgkin, você até pede a Deus para a criança ser poupada. No entanto, quando o milagre médico da intervenção genética foi oferecido a você antes do nascimento, você disse que era contra a vontade de Deus. Então, qual é a questão aqui? O momento oportuno de Deus? É que o milagre não apareceu no momento certo? Ou será que há um problema com aquele procedimento específico? Você acredita que, para trabalhar com o material genético antes do nascimento, é contra a lei de Deus? Algumas pessoas pensam que sim. E quem disse isso? Onde é que está escrito que Deus proíbe isso? E se estiver escrito em algum outro lugar que Deus não proíbe? E aí? O que acontece? Em que fonte você acredita? Estou entendendo o problema. Eu digo para você. Sociedades inteiras criam leis baseadas nesse tipo de julgamentos. Em alguns lugares, eles nem tentam disfarçar as leis religiosas como leis civis. Um exemplo disso é a postura municipal Etran e Ramazan. O respeito ao Ramadã, no Paquistão, que durante o mês de jejum do Ramadã, o Ramazan, proíbe comer e servir comida, ou fumar em lugares públicos, e determina a hora de fechamento dos cinemas, teatros e outros estabelecimentos de entretenimento. Abre aspas. Quem desobedecer a esses preceitos, estará sujeito à punição com a prisão simples por até três meses, ou terá de pagar uma multa que pode chegar a 500 rupias, ou sofrerá as duas penalidades. Fecha aspas. Diz um decreto do governo. A proibição de comer ou beber em público se aplica aos residentes muçulmanos e não-muçulmanos, assim como aos estrangeiros no Paquistão. Esse decreto é uma das muitas penalidades instituídas em 1981 pelo então ditador militar, o general Mohamed Zil-ul-Hak, e fazia parte da sua controversa islamização da sociedade paquistanesa, incluindo o possível apedrejamento até a morte por adultério, amputação de mãos por furto ou roubo e açoitamento por ingerir bebida alcoólica. Esses e outros decretos derivam da Sharia, que representa o código moral e legal do Islã, e é a lei vigente em muitas áreas muçulmanas do mundo. É uma lei religiosa, pura e simplesmente. O mesmo acontecia nos primeiros séculos da era cristã com o Halaká, o Código Judaico de Leis Orais e Tradicionais. A influência desses mandamentos é sentida no Código Civil de Israel até hoje. Em outros lugares, como os Estados Unidos, diz-se que o Código Civil não sofre influência religiosa, mas essa separação é em grande parte institucional e não funcional. A legislação procura funcionar como o reflexo absoluto das ideias religiosas da sociedade em qualquer área em que haja envolvimento de questões morais. E é assim que as suas culturas emergem das suas crenças. As ideias que a humanidade tem de si mesma vêm das ideias que a humanidade tem sobre Deus e sobre a vida. E essas ideias vêm dos mais poderosos fornecedores de ideia que a humanidade tem, que são as religiões. Mesmo hoje, numa época em que a sociedade reclama da influência de outros fornecedores de ideias, filmes, televisão, videogames, entre eles, a religião se destaca como a única fornecedora de ideias capaz de acrescentar o peso de uma pressuposta autoridade moral às suas mensagens. Por este motivo, poucos ousam reclamar de sua influência, apesar de ser precisamente tal influência que produziu atrocidades, como os 200 anos das cruzadas cristãs ou o lançamento de aviões nos prédios de Nova York e de Washington, D.C. Ninguém jamais sugeriria a sério que filmes, televisão, videogames ou revistinhas possuem qualquer autoridade moral, e no entanto, as suas religiões têm tal autoridade. Apesar de alguns dos seus textos sagrados terem sido convertidos em revistas e em quadrinhos. É, bem, esse é um outro assunto. O que eu estou querendo explicar aqui é que o peso da autoridade moral da religião provoca um tremendo impacto. Um governo pode dizer para você participar de uma guerra, e você pode afirmar que é um opositor consciente dessa guerra. Mas se Deus disser para você ir à guerra numa jihad santa, quem vai dizer que você pode se opor conscientemente? Ninguém. Se você se recusa a ir para a guerra, perde toda a base moral caso digam que Deus apoia a guerra como meio de lidar com os outros. Quando os Estados Unidos, no início de 2003, declarou uma guerra preventiva ao Iraque, afirmando que o Iraque estava desenvolvendo e armazenando armas de destruição em massa que ameaçavam a segurança dos Estados Unidos e do mundo, o reverendo Charles Stanley, do Instituto Charles Stanley de Vida Cristã, disse para sua audiência de todo o país pela televisão e pela internet que Deus combate os povos que se opõem a ele, que lutam contra ele e seus seguidores. Por isso, mesmo detestando a guerra, Deus não é contrário a ela. Em todo o Antigo Testamento, há exemplos de Deus utilizando a guerra para executar seus planos. O reverendo Stanley também disse que Deus tem motivos divinos para resolver utilizar a guerra como veículo para realizar a sua vontade. E, só para o caso de alguém pensar em discordar dele, o bom reverendo prosseguiu, declarando que Apesar das muitas opiniões e filosofias diferentes sobre a guerra, a consideração mais importante é o ponto de vista de Deus. Em todas as escrituras, há provas de que Deus apoia a guerra por motivos divinos e, às vezes, a utiliza para realizar a sua vontade. Fecha aspas. Fiquei atônito na primeira vez que li essas citações. Pensei que tinham sido tiradas do contexto e que, dessa forma, eram uma representação equivocada das ideias do pastor. Mas eu estava errado. Pedi uma fita de vídeo do sermão em questão e uma transcrição impressa também. O texto completo das observações do reverendo Stanley diz para todos nós, de forma assustadora e com muita clareza, que milhões de pessoas acreditam sobre o Deus do passado. Para todos nós, é muito instrutivo ouvir o que esse ministro cristão tinha para dizer no dia 17 de fevereiro de 2003 para sua congregação em todo o país. Pedi para todo o mundo requisitar a transcrição completa e apavorante. Se você quiser uma cópia desse espantoso documento, pode encomendar uma de graça enviando um pedido por e-mail para transcript.cwg.org. E os cristãos não são os únicos a ouvir que, a guerra tem a aprovação de Deus. Foi essa ideia, é claro, que levou aqueles muçulmanos a pilotar os jatos na colisão com os prédios no 11 de setembro de 2001. Fez com que eles fizessem isso bradando, Allah é grande, enquanto se matavam, levavam outras pessoas à morte. E é a acadêmica religiosa Karen Armstrong que observa em The Battle for God que, em 1980, o rabi Israel Hess publicou um artigo intitulado Genocide, a commandment of the Torah, genocídio, um mandamento do Torah, na revista oficial da Universidade de Bar Ilan. Ele argumentava que os palestinos eram para os judeus o que a escuridão é para a luz e que eles mereciam o mesmo destino dos amalequitas. E que destino seria esse? Segundo o primeiro livro de Samuel, 15, 2 a 3, abre aspas, Fecha aspas, Sim, esse é um exemplo excelente do que eu quero dizer quando afirmo que os ensinamentos da religião afetam os religiosos e os não religiosos do mesmo modo, a ponto de enviá-los todos para a guerra. Então, para usar o exemplo mais recente, vocês têm essa crença sagrada de que o apoio à liderança dos seus países em tempos de guerra, mesmo se for uma guerra que vocês não apoiavam antes da sua liderança declará-la, não é opcional. Isto é, vocês são obrigados a apoiá-la. Deus ordenou isso. O que é mais triste nisso tudo é que apenas a falta de discordância é que torna possível esse empenho coletivo da sociedade humana em tais comportamentos destrutivos. E isso é uma coisa que aqueles que deixam de discordar não entendem. Ou entendem muito bem e resolvem ignorar. Mas, se a humanidade vai alterar suas crenças mais sagradas, e se conforme você diz, muitas dessas crenças mais sagradas foram inseridas no veio principal de cada cultura humana por sua religião, Então, o que está sendo pedido para a humanidade, num certo sentido, não é o questionamento do próprio Deus? É isso que muitas religiões esperam que as pessoas pensem. É com base nisso que elas chamam tais comportamentos de impróprios e os tacham de apostásia, que, em alguns países e em algumas culturas, é passível de condenação à morte. De fato. Por isso, os seres humanos acreditam que não podem desafiar Deus. Acreditam que não podem desafiar aquilo em que acreditam. E talvez acreditem mais nessa crença do que em todas as outras. Sabe de uma coisa? Os seres humanos acreditam que tendem a acreditar no que acreditam, mesmo se aquilo em que acreditam for inacreditável. Muito bem posto. E este é o credo de muitos. Nunca vá contra aquilo em que você acredita. E persiga qualquer um que ouse fazer isso. Mas agora não é hora de declarar que o rei está nu? Quando é que vamos admitir que acreditamos num Deus que apresenta contradições extraordinárias, a quem dizemos que amamos e que dizemos que mata, que dizemos que cria e que dizemos que destrói, que dizemos que aceita e que dizemos que rejeita, que dizemos que premia e que dizemos que castiga, que dizemos que nos traz o bem e que dizemos que nos envia o mal, que dizemos que é tudo em tudo e que dizemos que é separado de tudo, que dizemos que está presente em toda parte e que dizemos que não está em nós e que nós não somos. Esse é o Deus do passado. Uma divindade que não possui semelhança nem tem relação alguma com o Deus que realmente é. Essas crenças completamente contraditórias são chamadas de sagradas e são postas nas escrituras das religiões do mundo todo. A soma total de todas as escrituras sagradas de todas as maiores religiões organizadas e exclusivistas do mundo, combinadas em uma só, poderiam muito bem ser intitulada de Deus benevolente, Deus malevolente. Ou então, um editor inteligente de Nova York pode sugerir que se chame de o nosso Deus de duas caras. Isso certamente chamaria a atenção. Enquanto vocês acreditarem num Deus de duas caras, criarão o êxtase e o terror lado a lado. Vocês imaginaram um Deus que é a epítome de ambos. E se convencendo de que foram criados a imagem e semelhança de Deus, vocês se atribuíram à autoridade moral de demonstrar as duas coisas. Vocês amam e odeiam em nome de Deus. Vocês realmente buscam um mundo em que a paz prevaleça. seria bom se parassem com tudo isso, pois digo que Deus não destrói nada, Deus não rejeita nada e Deus não pune nada. Vocês se recusam a acreditar nisso porque, se deixassem de acreditar, perderiam a autoridade moral para fazer essas coisas. A estabilidade da estrutura social de toda sua espécie depende dessa concessão que vocês fazem a si mesmos dessa autoridade e de poderem afirmar que foi Deus que a deu para vocês. Vocês não conseguem imaginar a vida de outra forma, mas a menos que comecem a imaginar um outro modo de vida, poderão em breve não estar mais vivos. Eu lhes disse antes e direi novamente, vocês estão se matando com as suas crenças. Agora vou lhes dizer isso de um modo novo, de uma forma mais dramática, de forma mais direta, para que, quem sabe, vocês finalmente prestem atenção. O seu Deus está matando vocês.